E gente, olha, amanhã é o último dia do processo de desligamento do sinal analógico no estado de São Paulo, estamos avisando de hoje, vai ficar sem TV e tem gente que ainda não retirou os kits gratuitos. Vitor Moretti está no ponto de distribuição de Arasatuba ao vivo, tem as informações para a gente. Sempre tem atrasado por mais que a gente fale, né Vitor? Até que horas o pessoal pode fazer a retirada? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, nesse centro de distribuição aqui de Arasatuba, localizado na rua Marcílio Dias, 1582, daqui a pouquinho já vai fechar, meio dia e meia, vai reabrir amanhã, às 8h30 da manhã, e vai fechar aí sim, de vez, às 12h30 novamente. Então quem não fez a retirada do kit digital tem que correr porque não tem mais conversa. A partir de amanhã o sinal analógico vai ser desligado, quem não tem o conversor em casa, tem aquelas televisões mais antigas, de tubo, vai ficar sem assistir televisão. E como você disse, tem aqueles atrasados. A movimentação agora está um pouco mais tranquila aqui nesse local. A expectativa é de que ela aumente a partir de amanhã, porque aí sim, né, o último dia então todo mundo vai querer fazer a retirada. E olha, a cobertura digital no estado de São Paulo e também na região de Arasatuba já passou dos 80%, segundo a Seja Digital, é um nível satisfatório, só que tem muita gente ainda que não fez essa retirada de graça, porque hoje no mercado, se você for comprar um conversor com antena, o kit completo está pagando em média R$ 150. Quem quiser mais informações é só acessar o site sejadigital.com.br ou ligar no número 147 também da Seja Digital. Tem que correr, viu, Casagrande? Tem que correr mesmo e estar com o número do NIS também, viu, gente? Porque o número do NIS é o que vai nortear para verificar se você tem ou não direito aos kits gratuitos, como o Vitor falou. O pessoal vai empurrando com a barriga, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando e depois não vai ter desculpa. Vai ficar sem TV e não foi por falta de aviso, né, Vitor? Vitor.